é isso aí meus amigos a chuva agora deu uma trégua aqui e eu vou lá no plantio de milho, lá no sítio Caldeirão porque eu recebi uma informação que a chuva de ontem causou estrago lá no milho, a ventania derrubou 20% do milho lá vou seguir viajar para lá agora e lá vou fazer o vídeo para mostrar para vocês vamos acompanhar até o fim que vocês vão ver vou deixar as imagens lá do sítio Caldeirão agora do meu plantio de milho lá, eu vou mostrar o ferrão faveta também que o vento acabou derrubou muito o ferrão faveta também é lá depois daquelas montanhas vou pegar a moto aqui agora e vou seguir para lá meus amigos, porque porque deve ter acabado com o meu milho, a ventania eu estava muito eu estou muito feliz com a chuva que caiu essa noite mas por uma parte, mas pela outra eu estou triste, porque quando venta muito aqui na região que é serra aqui, derruba o milho todinho derruba a milharada vamos acompanhar as imagens agora lá do sítio Caldeirão meus amigos vou passar lá naquelas estradas lá ali, eu vou passar ali naquela estrada lá, tá vendo? e vou seguir para lá ainda com umas bonecas, mas viraram aqui, aquilo acabou quase todo mesmo para aqui para aí a varela que ele fez pegou aqui o milho aqui a ventania, levou com tudo vamos acompanhar meus amigos lá na frente é que está muito virado o milho só vocês vendo o feijão também faveta virou todinho rapaziada lá em cima vou mostrar para vocês também lá na terreno de campo terreno que fui cortar atrás para plantar o feijão faveta o feijão também virou também os pés de feijão, a moita de feijão também virou aqui a terra molhou e o milho não tinha raiz para segurar para ali, para ali é que tem para aí estendai para o dedo é uma coisa foi um temporal aqui é região de serra região alta aí venta muito quando chove para ali rapaziada o tanto de milho que virou tem uma coisa chegou aqui eu fiquei assustado com a destruição para aqui o roçado ficou plenamente muito vago o pranque de milho porque é muita torceira de milho no chão aí boicô mas assim mesmo minha amiga só tem o que Deus quer só tem do tanto que Deus quer vou subir lá para cima vamos subir lá para cima para o campo para mostrar o feijão mostrar o feijão já lá também virou bastante espigada vocês estão vendo eita meu Deus só Deus mesmo acabou com tudo virou muito pé de milho o vento a ventania é um milho bastante que carrega bastante meus amigos é por isso que ele fica pesado para aí tudo é espiga tá vendo é muito graúdo olha vamos subir por aqui aqui somente aqui nessa bolada tem oito torceiras no chão de milho tá vendo isso aqui tem seis pés tudo espigado aqui no chão o motivo do vento derrubar facilmente assim é a pouca raiz a temporada de sol que fez ele não criou muita raiz não vamos lá meus amigos vamos subir por dentro aqui mostrando vamos sair lá do campo de de feijão faveta por aqui aqui tem maia virou para todo lado virou o milho para todo lado por aí vai assim mesmo aqui é o caminho a beira do caminho está muito aqui no chão do milho aqui quase no meio do caminho aqui aqui fechou o caminho mesmo a rena a rena até os pés que está com as bonequinhas virou também para aqui mas é assim mesmo meus amigos essa aqui é mais escondida atrás do ato não derrubou muito não estou chegando aqui já meus amigos uma partida de feijão no feijão faveta o vento acabou também é isso ai meus amigos estou aqui no campo do meu irmão é um milho mais novo mas está todo pendido também esse milho aqui meus amigos com certeza ele se ajeita ainda ele volta para o lugar dele ainda ele se levanta porque é um milho que é novo ainda e não está pesado aquele aquele meu que tem ai no inicio do vídeo que está todo maduro está pesado aí levantou a terra aqui no tronco aí aquele ali não se levanta mais e esse aqui não levantou a terra não é como vocês estão vendo deixa eu mostrar mais aqui não levantou não ele fez só prender e o meu quando você vira ai que está um milho bastante pesado aí levantou aquele bolo de terra nas raízes aí não tem como ele se levantar mais mas isso aqui está toda acamada também acamou todinho vamos ali mostrar o feijão que o feijão também o feijão também pendeu rapaziada o feijão foi a vida do meu irmão vamos descer para lá descer por aqui por dentro do milho fazia muito tempo que tinha chovido aqui as terras aqui é muito boas meus amigos por isso que aquele meu mi botou daquele jeito ainda porque aquele mi ali pegou muito só na época da na época que ele estava a pé do ônibus estava com as bonecas aqui esse aqui é o ferrão faveta do meu irmão foi com sofre ferrão faveta é fraco para sofre não é que nem o não é que nem o milho não aqui isso aqui foi o só que fez isso aqui ele botou umas barginhas eu vou mostrar para vocês aqui tem mais pouco tem um feijãozinho mas é pouco madurecendo maduro feijão faveta aqui não botou a carga dele certa não mudou só e a rio também meu amigo o vento olha aí os pés aí tudo virado os pés de feijão esse feijão aqui era para ser muito feijão mas o tempo de sol o feijão faveta é muito fraco para o sol para aqui amarelou todo era um plantio muito grande essa parte daqui é mais novo por isso que ele está mais verde mas com certeza a safra é fraca também dele porque pegou muito sol aí mais seu dia hoje quando mais seu dia eu imaginei logo esse vento derrubou o milho vou lá olhar aí resolvi mostrar para vocês rapaziada para aqui esse é o do meu irmão não é pouca coisa não virou 20% o milho o milho lá embaixo o meu foi 20% que virou acabou mostrar um pouquinho aqui na frente do ferrão-macaça para você meus amigos ferrão-macaça aguenta muito sol olha só o ferrão-macaça bastante baixo baixo de jarro é um feijão mais resistente isso aqui é a roça do meu irmão é isso aí meus amigos um vídeo aí mostrando a destruição do vento de ontem à noite aqui no plantio de milho pessoal aí que for chegando quiser ajudar a gente aí deixar se inscreva aí no canal da gente aí para ajudar deixe seu like comenta com seu compartilhe com seus amigos comenta de que foi que você achou e vamos que vamos meus amigos até o próximo vídeo rapaziada se Deus quiser amanhã aquele milho está lá no chão eu vou quebrar ele todinho vou fazer amanhã eu vou mostrar para vocês beijo 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 beijo